Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja bem-vinda a mais um espaço feminino. Eu estou aqui imaginando você em casa, você aí tomando seu cafezinho. É o horário do café e nós estamos aqui. Eu estou aqui nesse espaço precioso, um ambiente com uma sala, com amigas queridas para conversar algo tão precioso. Nós vamos falar hoje sobre o valor dos idosos. Que tema interessante. Quando eu vi essa pauta, eu fiquei assim, uau! Vamos ter muito o que falar. E eu estou aqui com a Vânia Guatimozin. Isso? Isso, Vânia Guatimozin. Psicóloga. Eu sou psicopedagoga. Psicopedagoga, desculpa. E também está na faixa já... Na faixa etária, exatamente. Que a gente vai falar, se enquadra ao nosso tema. A gente já começou aqui falando, conversando já e vimos que realmente temos muita coisa boa para dizer. Estou aqui também com a Luciana. Gemal? Gemal. Isso. É também psicóloga. Ela, já no caso, você é psicóloga especialista em envelhecimento. Verdade. É muito interessante essa especialidade. Eu não sabia que... E oportuna, né? Porque você falando desse tema, eu me apaixonei. Fiz todo o esforço porque é muito bom estar aqui no programa e conhecer um pouco dessa fase, né? Como é que eu lido com essa fase? Como é que eu me envolvo com essa fase diante de um mundo tão moderno? Mas eu acredito nessa interação e nessa capacidade dele continuar funcional e trocando experiência, tornando ele ativo entre nós. Que beijo. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso esse nosso bate-papo. Nós vamos ter também a participação especial da Renata Lúcio, que vai cantar para a gente. Nós vamos adorar o senhor. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer. E daqui a pouquinho também a gente tem cozinha muito especial, a cozinha de hoje, uma sopa de ervilha com hortelã. Eu estou curiosa com a Lohana Senna, chefe, e vai ensinar para a gente essa receita super leve. Super leve, fácil. E eu acho que também ela nos ajuda a ficar bem, né? Com certeza. Saudável e com uma vida longa. Com certeza. Porque é precioso. Nós, todos nós queremos. Então, eu quero já te convidar para cantar para a gente e daqui a pouquinho a gente desenrola esse momento especial com você. O espaço feminino, eu acho que esse momento aqui é para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente inspirar. Estamos aqui para falar coisas boas, coisas de Deus, para levar para a sua casa alegria, paz e te incentivar a ver o mundo de uma forma diferente. Espero que você nos acompanhe. Adore agora ao Senhor, por favor. Você pode se posicionar para cantar e vamos juntos crescer e aprender com alegria. mais vale um dia em Tua presença, que a vida inteira, mais vale um pouco contigo, que muito no mundo. Senhor, prefiro desfrutar do Teu amor, que viver as belezas da terra. Renuncio minha carne, Senhor, para Te adorar. Os Teus manjares são, Senhor, para mim, o meu sustento. Me entrego aos Teus pés para Te adorar. Eu quero ser instrumento para Ti. Usa-me, Senhor, como o bem quiser. Eu nasci para Te adorar. Eu nasci para me entregar. Eu nasci para Te adorar. Eu nasci para me entregar. Mas vale um dia em Tua presença, que a vida inteira. Me entregar. Eu nasci para te adorar. Mas vale um pouco contigo, que muito no mundo. Prefiro desfrutar do Teu amor, que viver as belezas da terra. Renuncio minha carne, Senhor, para Te adorar. Os Teus manjares são, Senhor, para mim, o meu sustento. Deleito-me em Teu altar, Senhor, pois dependente sou. Me entrego aos Teus pés para Te adorar. Me entrego aos Teus pés para Te adorar. Eu quero ser instrumento para Ti. Usa-me, Senhor, como o bem quiser. Eu nasci para Te adorar. Eu nasci para Te adorar. Eu nasci para Te adorar. Eu nasci para Me entregar. Eu nasci para te adorar. Usa-me, Senhor, pois dependente sou de Ti. Quero ser usado pelas Tuas fortes mãos. Usa-me, Senhor, pois dependente sou de Ti. Quero ser usado. Usa-me, Senhor, pois dependente sou de Ti. Quero ser usado pelas Tuas fortes mãos. Usa-me, Senhor, pois dependente sou de Ti Quero ser usado pelas Tuas fortes mãos Eu nasci para Te adorar Eu nasci para me entregar Eu nasci para Te adorar Eu nasci para me entregar Eu nasci para me entregar Estou aqui na nossa cozinha já Para a gente não perder tempo Afinal de contas, você está em casa curiosa para saber que nem eu Que história de sopa de ervilha com hortelã e manjericão E manjericão, com certeza Essa receita é tua? É do dia a dia Aquela coisa que a gente abre a geladeira A gente precisa ver o que tem dentro E tem que ser prático e rápido Porque a gente trabalha, a gente cuida da casa, a gente cuida de filho Então é aqui, ela acordou, está chuvoso Quer fazer uma sopinha E vamos lá, a gente cria, a gente inventa Eu achei incrível porque é uma criatividade bem interessante Eu gosto muito de usar ervas frescas Até por conta do teor de nutrientes e tudo mais São sabores preciosos Então pode dar receita para a gente? Então vamos lá, a gente vai precisar para fazer a nossa sopa Meia cebola picadinha Eu coloquei uns três dentes de alho Picadinho também, lâmina Hortelã, 300 gramas de hortelã fresca Que na verdade estão congeladas, perdão Eu não consigo ler Um manjericão Um manjericão Sal, iogurte 350 ml de água Azeite, a gosto E alho poró E 300 gramas de ervilha e... Foi Somente É bastante coisa Então é bem rico em nutrientes Na verdade Podemos começar então? É que eu me perdi aqui um pouco Mas é simples, gente Mas a receita vai estar no nosso site Então não precisa se preocupar Perfeitinha Eu me confundi com a ordem aqui Eu fui na ordem que eu boto na panela Enfim Mas a gente vai de novo Que vocês vão entender É muito, muito simples Panela quente A gente coloca um fiozinho de azeite Vai começar a dar uma espantadinha no azeite Aqui atrás, se você quiser pegar Aqueles 300 ml de água Eu coloquei com talo do hortelã Um pedacinho da casca de alho Para fazer um caldozinho Ao invés de colocar só água Para fazer a sopa A gente já deixa ele aromatizado E fica mais apurado Se tiver pedacinho de cebola na sua casa Ou um restinho de cenoura Que ficou ali, aquela Que a gente geralmente corta para jogar fora Joga aqui dentro Que você vai estar somando mais sabor na sua comida E mais nutrientes E o legal também é que você aproveitou Aproveita Aquilo que ia ser descartado Você já A gente já faz caldo No caso eu vou inclusive congelando Os pedacinhos Para fazer caldo Cebola na panela Isso é uma ideia muito bacana De você aproveitar os restos Para fazer outra coisa Para fazer outras preparações Eu entro com a cebola primeiro Deixa ela dar uma leve Murchadinha A panela já estava bem quente Tá gente Eu sei que é bom Que a gente sente logo o cheiro Vocês estão sentindo o cheiro? Vocês não precisam Sobem né? Caso é claro que ninguém está sentindo Mas aqui está uma delícia Vocês não precisam se preocupar Em cortar tudo bonitinho Do mesmo tamanho Porque a gente vai bater no liquidificador Então é bem Corta em quatro E bota na panela Bem dia de chuva preguiçoso Essa sopa tu indica Para tomar ela fria ou quente? Pode ser tomada das duas maneiras Das duas maneiras Então é bom para o inverno e para o verão? Para o inverno e para o verão Porque geralmente sopa a gente pensa assim Que é quente né? Bem quente não A gente pensa mais no inverno No norte nem dá para pensar Porque no norte é quente de qualquer jeito Você que está em Belém do Pará Nem pensa nisso Nem se preocupa nisso A gente toma tudo quente Não quer nem saber Ai eu não consigo Acho que o corpo quando recebe a comida muito quente Ele demora também para processar aquilo Eu gosto da comida mais em temperatura do nosso corpo Assim ambiente entre aspas Mas enfim Dente de alho Mas é ótimo isso você falar Porque essa sopa então eu posso tomar É um ano inteiro É um ano inteiro E se esfriou ali na sua panelinha Você não precisa esquentar Para tomar de novo Porque ela vai continuar deliciosa Foi o alho Gente eu boto o alho Deixo ele bem pouquinho Porque eu gosto do gosto forte dele Então eu não deixo passar muito Agora a gente entra a ervilha Eu vou colocar Dois terços dela Guardar um pedacinho Para o final Essas aqui são ervilhas frescas Frescas que na verdade eu comprei elas congeladas Mas é aquela verdinha Bem verdinha Eu estou usando essa justamente por causa disso Para manter a característica bem verdinha Assim bem Porque quando você usa a ervilha em grão Ela fica escura A nossa sopa vai ficar bem de florescente E o sabor dessa ervilha é diferente Ela é mais adocicada Bem mais Com certeza os nutrientes delas são bem Mas faz toda a diferença Faz toda a diferença na digestão Ela fresca ela em grão Porque o que acontece O grão ele tem uma casquinha em volta E para a gente poder digerir bem o grão Ele precisa ficar de molho Enfim Ter todo um outro cuidado Aqui não Aqui ela já está de fácil digestão Você tem essa preocupação Da questão de usar tudo fresco Eu prefiro Do melhor Eu prefiro sempre estar usando os alimentos mais crues E mais próximos Da maneira como a gente encontra na natureza Para o corpo mesmo Faz bem O paladar ele vem depois A gente vai acostumando a comer as coisas mais cruas Hoje eu cozinho os legumes todos aos dias As pessoas vão na minha casa e falam Não está um pouquinho durinho não Não está perfeito Mas chega que faz bem Mas chega que faz bem Entrou Refoga um pouquinho Eu joguei o sal Vocês pegaram Entra agora metade da minha hortelã Hortelã Cachinha E metade do meu manjericão Está lindo Bem verde O verde ele faz bem Eu lembro que quando grávida falavam muito assim Olha come coisas verdes Verde escuro Sempre Faz bem para Para o que? Para o final de contas Inúmeras Inúmeras coisas Eu acho que Como dizia Hipótus Essa sopa vai ser rica E O pai da medicina Ele dizia isso Que o seu alimento seja o seu remédio Então na verdade É verdade É isso Todos os alimentos Todas as ervinhas Elas Que ficam uns 10 minutinhos Até a ervilha ficar macia Nem isso E aí a gente Vem com ela para o liquidificador Bate Essa daqui Ela nem cozinha Ela só vai cozinhar com o calor dessa Ela entra sim no liquidificador Com o restante das ervas E aí a gente já pode comer Daqui a pouquinho Existe o cuidado para bater essa sopa quente? Existe Mantenha isso aqui aberto Porque se você bate com uma fechada Cria pressão E bum É o perigo Então você bate com ela abertinha E quanto a pouquinho da tua experiência Por que você decidiu escolher É Fazer Ser chefe de cozinha Então Isso sempre Eu Para ser feliz Eu preciso usar as mãos para trabalhar Então assim Eu fui fotógrafa Antes de me interessar Em trabalhar profissionalmente Com cozinha Porque a gente Que cozinha A gente cozinha a vida inteira Na verdade E E foi isso Em casa tem alguém que se diferenciou? Não Não tenho Não tenho Eu acho que foi a necessidade Não foi pai De comer Não, ninguém Minha mãe não cozinha Foi simplesmente A delícia de comer A minha geração A geração de filhos Que tem mães que não cozinharam Né Gente Desculpa Eu realmente acho isso Conversando até com os meus amigos E Não tenho Influência familiar não Eu costumo dizer Que a pessoa que gosta de comer Ela precisa saber cozinhar Porque se ela Com certeza Ficar dependendo das pessoas Vai ter hora que ela vai comer qualquer coisa E para comer bem Né Não tem Para você comer bem Saudável Ou você vai cozinhar a sua comida Ou alguém vai cozinhar para você na sua casa Porque fora São poucos os lugares Que eu diria Que tem um cuidado mesmo Sabe De cuidar do seu alimento Para que ele faça bem para você E não só Encher a sua barriga Como acontece Você colocou o sal Botei um pouquinho de sal Botei um pouquinho de sal Para temperar foi só o sal Não colocou pimenta Botei nada Mas você pode botar pimenta gosto Às vezes eu coloco um pouquinho de limão De raspa de limão Mais para o finalzinho É que fica mais Uns dias mais quentes E por aí vai Dá para botar outras folhas Já está macia Estou super empolgada para provar essa receita Daqui a pouquinho Vai ser As nossas convidadas também vão provar Mas antes eu vou dar o trabalho para vocês De conversar Falar Sobre o nosso assunto de hoje Que é muito interessante Nós vamos falar sobre O valor do idoso Será que o idoso Ele tem É Tem sido valorizado Respeitado Honrado É Como a palavra de Deus diz Eu Queria saber se eu posso Voltar para o mensalinho Ou esperar ela acabar a receita Vou esperar então ela acabar É A receita E vou deixar você aí pensando O que a palavra de Deus diz O que você sabe Sobre esse assunto Eu pesquisei Na verdade Quando eu fiquei sabendo Do nosso tema de hoje Eu falei assim O que a tua palavra diz Já veio no meu coração Isso é importante A gente ter a palavra No nosso coração Guardar a palavra Nós estamos aqui Numa rede cristã Então eu acho importantíssimo Dizer isso para você Não basta a gente Simplesmente acreditar em Deus A palavra de Deus diz Que nós precisamos guardar A palavra No nosso coração E olha o que veio A minha mente Foi aquele versículo de Tito Tito 2 Ele está em 3 Do versículo 3 A 8 Diz assim Quanto as mulheres idosas Sejam sérias Em seu proceder Afim de instruírem As mais novas Então é O despertamento Da palavra Dizendo Você precisa se preocupar No seu comportamento Em quem você é O que você tem dito O que você tem feito O que você tem influenciado Porque as pessoas mais novas As pessoas que estão Ao nosso redor Elas precisam Ser direcionadas Também no caminho Daqui a pouquinho A gente vai falar Um pouquinho de tudo isso Agora Vamos terminar Essa receita Como é que ficou Aqui Já está ali Você cozinha uns 10 15 minutinhos Ali na panela É bem rapidinho mesmo Até a sua ervilha Já está macia E aí a gente coloca No liquidificador Mantenha aqui aberto Tipo assim E vou pulsar rapidinho Mantenha aqui aberto Tá bem quente Olha a fumaça Está bem quente Deixa eu só ver se está bom O sal Linda a cor Vou colocar ali um pouquinho Mais de sal Pode colocar A receita é tua E a gente quer provar Sal a gosto Sempre Sal e pimenta A gente sempre vai a gosto É porque é interessante Quando a gente põe só o sal Assim branquinho Soltinho Parece que vai mais Do que quando a gente pega Aquele tempero pronto Né? Com certeza E lá em casa Eu costumo usar Enfim No meu dia a dia Um sal marinho Ele é mais grosso Ele salga diferente E ele contém outros sais Além do sódio Então além dele salgar Ele ainda dá sabor Foi Só para misturar o sal Tá certo isso aqui? Esse liquidificador E aí ó Direto na tigela Olha que contraste linda Essa sopa verde Com essa tigela vermelha Acho que também Isso é importante Você servir E ficar bonito E ficar bonito Com certeza A gente fala com os olhos Vou finalizar Isso aqui é iogurte natural Você pode botar Um pedacinho de tofu Um pedacinho de iogurte Esse iogurte tá gelado Ou ele tá frio? Ele tá indo para outro ambiente O tofu eu colocaria Na frigideira Que lindo E é isso Nossa sopinha rápida De ervilha Super saudável Super prática Fresquinha Cheia de nutrientes Para vocês Então eu indico Gente Vamos provar Eu vou só sentir o cheirinho Eu vou provar daqui a pouquinho Porque eu vou trazer Minhas convidadas Eu não vou deixar elas Com água na boca Só provando Vou botar para vocês então Isso vai servindo Vai servindo a gente Que daqui a pouquinho Eu vou convidá-las Para virem aqui Mas olha que lindo Que ficou essa sopa Cheirosa E cheia de nutrientes Daqui a pouquinho eu volto Para a gente provar Enquanto isso eu vou aqui Conversar com essas Mulheres abençoadas Sobre esse tema Tão importante O valor Da Das pessoas Idosas Que valor é esse? São valorizadas? Só para a gente fazer um geral Porque daqui a pouquinho A gente vai voltar com O próximo bloco Para a gente bater muito papo Mas são valorizadas Para você No geral Vocês acham que tem sido? Eu acredito que a tendência Tem sido essa Até porque as pessoas Mais idosas Elas estão Mais Com maior visibilidade Então a gente procura O nosso espaço Eu falo isso porque Eu sou uma mulher De 64 anos Agora a gente sabe Que cada faixa etária Tem as suas qualidades E isso é importante Que a gente passe No nosso convívio A cada dia Para que todos saibam Que não importa A idade que tu estejas vivendo Tu tens as tuas Qualidades adquiridas E aquelas que tu vais adquirir Ainda Quando ainda é jovem E é importante saber Construir esses valores humanos Ao longo do tempo E eu sempre falo muito Sobre a família E o lugar de construção disso Sempre é fundamental Que se diga que é a família E depois a escola Que vai dar esse prosseguimento E aí nós vamos ter Um comportamento na sociedade Mais saudável Mais digno Com esses valores humanos Mais solidificados Quem são esses idosos? Aqui no Brasil É diferente Dos outros lugares do mundo? Culturalmente A gente sempre percebe diferenças E eu acho oportuno Esse convite Porque a gente sabe Que existe Idosos do interior Idosos de outros países E culturalmente Essas relações Como você falou Elas são construídas lá Nesse desenvolvimento Dessa família Eu penso hoje Que a vida está muito moderna Está muito ativa E ter esse chamado Para olhar para esses idosos É uma oportunidade Porque o idoso Ele vem mudando Ele sai daquela característica Vovó de chale Sentada na cadeira de balanço Para aquele avô Que está na academia Está no curso de informática Enquanto gerontóloga Eu enxergo esse idoso Ativo 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 e social Porque eu percebo Você falou Será que eles estão Muitos entram nesse Nesse quadro Pós-trabalho Que às vezes você tem Uma dificuldade de compreensão De deixar de ser Profissional Para ficar no lar E você não precisa Ficar só no jornal Também Mas não só no jornal E buscar essa interação Que não para Ela não para nunca E se a família Aproveita isso É uma saúde É uma riqueza Com um grande exemplo Eu acho Uma dádiva Você poder conviver Com uma pessoa idosa Então daqui a pouquinho A gente vai falar Muito mais sobre isso Eu quero até aproveitar E mandar um beijo Para minha mãe Para minha avó Pessoas idosas Que me influenciam Que são preciosas E eu quero também Deixar você Com uma dica Pense nas pessoas idosas Que você ama E ora por elas Daqui a pouquinho a gente volta Estamos aqui fazendo Um bate-papo especial Falando sobre a vida Do idoso O valor dessas pessoas Para a sociedade E eu estou aqui Com pessoas preciosas Que é a Vânia Querida A Luciana A Lovana está ali na cozinha Mas pode dar um piteco Viu? Se quiser Pode falar Se tiver alguma experiência E também com a Renata Então vamos falar um pouquinho Sobre tudo isso A gente já falou Que o idoso sim Ele deve ser valorizado E falamos que Quem são esses idosos Eu fiz uma pesquisa E eu até observei Que existem pessoas Precoce idosas Ela já Antes de você Em anos 40 Por causa de alguma deficiência Na saúde Ou pelo meio Que ela vive Ela já se exclui E já se acha Uma pessoa mais velha Existe isso? Você que tem tido experiência Você tem Já teve essa experiência Com esse quadro Ou não? Olha A gente Experiência a gente tem A todo instante O que eu percebo sim Que às vezes Uma limitação Por vergonha Por não saber Comunicar Um pedido de ajuda Porque ele se vê Num lugar de sabedoria E aí há um momento De papel invertido Que às vezes É tão difícil Para o idoso Quanto para o familiar Então ele fica Um pouco perdido E ele costuma silenciar E isso que você está trazendo De uma dificuldade Seja ela motora Visual Auditiva Eu penso sempre Numa oportunidade De ele explorar Um outro sentido E não tirar ele Ele não precisa Se reservar Por uma dificuldade Hoje diante Dessas nossas mídias Até essa interação O neto que senta Com o avô Para mostrar um iPad Hoje existem Muitos recursos A própria internet E espaços Porque nós temos Alguns espaços Para que eles possam As praças Para fazer um exercício Então Ele tem a tendência Alguns até Precocemente Devido a uma operação Uma cirurgia Ou uma perda A gente percebe Que ele costuma Ficar quietinho E eu penso E deixo a dica Se seu avô Está um pouco quieto Se seu pai Não está falando muito Isso pode ser um indício E você não Não deixa passar Porque às vezes A família negligencia Sem saber Então Qualquer dúvida Pergunte Porque é uma oportunidade De a gente saber O que está acontecendo E com certeza Ele vai falar Ele quer falar Ele só não sabe Como e com quem falar Eu acho assim Que a gente Precisa falar Sobre a realidade Mesmo Sim Existe mesmo Um abandono A questão ainda Muito Muito Grande Uma das aflições Das pessoas Que estão chegando A idade mais velha Exatamente Essa questão Do abandono Por outro lado A gente sabe Que há famílias Que os avós São responsáveis Pela educação Dos seus filhos Então a gente Já veio aqui Inclusive Falar muito Sobre isso Os avós Que são os cuidadores Atualmente Então Isso é fantástico Isso é maravilhoso Mas a gente tem que saber Respeitar Os avós Respeitarem Os limites Dos pais E os pais Respeitarem Os limites Dos avós Então é preciso Criar um clima Para que isso aconteça Agora É um fato Que os idosos Eles ainda São muito abandonados Nós estamos A gente vê Muitas políticas Sendo criadas Muitos movimentos Isso é fantástico Acho que o nosso país Ele está Se movimentando Para isso Está valorizando Os seus idosos Os idosos Estão muito mais antenados E eu digo Para as mulheres Que são idosas Que elas precisam Mesmo estarem antenadas Se sentirem Se valorizarem Atualizar Se atualizar Viver um dia Não viver do passado Não viver do passado Mas viver do hoje Mas viver do hoje Para o amanhã Sonhando Uma coisa muito importante Para todo ser humano É a questão do otimismo O otimismo Trabalha com a nossa autoestima Então a gente precisa Olhar para frente Ver que sempre vai haver Uma forma Da gente resolver Alguma questão A gente trabalha também Com uma precariedade Muito grande Que é a questão da saúde A gente não veio aqui Para falar isso E da prevenção Mas é a questão do valor É a questão do valor A prevenção É uma das questões Que quando a gente percebe O geriatra Por exemplo É um médico Que a partir dos 40 Você deveria Em vez de ir ao clínico Talvez buscar o geriatra Mas ainda é muito elitizado Porque é pouco Você encontra pouco Como é que é o acesso E esse entendimento De falar sobre essa fase De oferecer um mercado Para que essa fase Se mantenha ativo E eu vejo sempre Como um tripé Porque a gente está falando De um idoso ativo Mas a gente está falando Dentro da sua pergunta Que é aquele idoso fragilizado Que já está na semidependência E que ele precisa De um cuidador Exatamente E é um tripé Família, cuidador e idoso E vida funcional Então ele vai funcionar Com o apoio Alguém que vai ajudá-lo A fazer-se social Eu acho que essa situação Também é difícil Porque eu me lembro Eu lembro de situações De pessoas que eu vi idosas Elas sofrerem Porque não vão poder dirigir Então não vão conseguir dirigir E isso era uma prática Era uma prática Que ele gostava de fazer E às vezes a família Ela pensa que tirando Essas coisas do idoso Está fazendo o bem E às vezes termina fazendo o mal Ela corrobora, né? Ela corrobora aí com Porque talvez ele precise disso Para se sentir mais ativo Se sentir mais útil E continuar feliz Esse limite, por exemplo Situações de que A pessoa está idosa Ela percebe que ela Por exemplo Já não está mais enxergando direito É um risco ela dirigir Por exemplo, né? E como é que faz? Até a demência mesmo Você começa a apresentar lápis Como é que você vai deixar O seu pai dirigir Se ele esquece a chave E às vezes o familiar Tem dificuldade de identificar Que ele não está necessariamente Com Alzheimer Mas ele pode estar Com uma demência senil Iniciando ali Com pequenos lápis E que ele tem que dobrar a atenção Porque ele está Ele está exposto Uma pouca visibilidade Ele vai O reflexo dele Vai influenciar Nesse momento Então a gente tem que estar sensível E prestando atenção Que é onde muitas das vezes A gente percebe uma negligência A gente tem que convidar o familiar Hoje mesmo eu trabalho com consultoria No meu consultório Para informar que esse papel Está invertendo É difícil para o pai Que vai perder nessa autonomia E é difícil para o filho Que tem que assumir Essa responsabilidade Então isso fica um pouco truncado E fica um papel invertido Que ele acaba virando Entre aspas É uma forma carinhosa de dizer Pai do pai Sim, sim, sim Em casa eu vivi muito isso de perto Minha avó Ela teve esclerose Nos últimos dias da vida dela E ela começou a chamar minha mãe de mãe E ela já estava com dificuldade de andar E tudo mais Esse espaço A casa Como é que a gente faz Também acho que é interessante Vai sofrendo uma adaptação Exato O tempo inteiro No sanitário No banheiro Vai entrando barras Vai entrando Tapete Que pode escorregar Tapete a gente retira Animal é um grande índice de quedas Com certeza Então é importante a gente ir aos poucos E as vezes aquele animal Ele é companheiro Então ele entra em algum Ele perde o tempo todo E essa adaptação é bem natural E se ela for acolhida Fica muito mais fácil Para esse idoso aceitar É uma proposta que eu venho fazendo De você conhecer esse familiar Com uma personalidade Que lá na frente potencializa Então você tem aquele pai Aquela mãe matriarcal Como é que você vai desautorizá-la? Então tem que ser com muito amor Com muita sensibilidade E isso aí é um fator De muita delicadeza É verdade Até para ser falado É verdade Porque a gente também Precisa se preocupar Daquelas famílias Em que esses idosos estão sós Sim Porque aquelas pessoas Que os rodeiam Eles precisam sair para trabalhar E saem para trabalhar E eles estão lá Na sua solidão E não há recursos para isso Para que eles sejam acolhidos De outra forma Então esse idoso É aquele que eu fico muito preocupada É aquele que não tem possibilidade De ir ao consultório Que não tem possibilidade De ir ao shopping Que está oferecendo uma academia Que ele não vai à praça Acabam ficando recluso Recluso Eu queria aproveitar esse gancho E falar com vocês Existe um ambiente adequado? Por exemplo Já visitei as ilus Que as pessoas que estavam lá Eram de mulheres Cobertas de carinho De amor Alegres Porque podiam conversar E falar a mesma língua Que aquelas outras mulheres Que compreendiam ela muito bem Mas eu vejo também Que existe a questão dos pais Dos filhos que cuidam dos pais Que também é delicioso Sim Tem uns que assumem Um grande amor Com certeza Eu conheço uma pessoa Que está com o pai Em Minas Gerais E ela é em São Paulo Com todos os irmãos E querendo trazer ele Para São Paulo Só que ele diz assim Mas o meu lugar é aqui Sim E isso é importante ouvir Porque o fato Do desejar melhor Para o seu pai Eu acho que é importante Entender com ele O que é melhor Porque é muito delicado Você pensar Ah, papai fica comigo Não sei o que Depois ele fica Isso Olha Ele não tem o ambiente dele Esse ar Para ele é bom Porque tem o idoso Que não quer ser retirado Do local ali Onde ele é acostumado Exato Ele não quer sair Da zona do conforto Lá ele tem os amigos Lá ele tem a rotina Ele tem o bairro Tem a casa dele Eu sempre vou preferir As coisas do ambiente Um idoso em casa Ou seja, a parte sempre Do princípio inicial Da observação Da observação e da pergunta Não tem nenhum problema Em saber o que está acontecendo Você gostaria de conversar Ouvir sem julgar Porque papai Não, você está bem Papai Papai, você tem que ficar melhor Aí você dá uma sugestão Mas você não está ouvindo Que ele não está bem A real necessidade Eu tenho visto Até tocando nesse assunto Uma dificuldade muito grande Das pessoas de falar a verdade Sim De sentar e conversar E dizer Vamos resolver essa situação Como a gente pode? Porque se a gente ficar empurrando Ficar negligenciando Uma situação Daqui a pouco A gente vai se frustrar Por algo que a gente não fez Mas às vezes É pela própria situação De a gente não ter Como resolver A quem a gente recorre A quem recorre Por isso que os especialistas Podem auxiliar Como? Então isso é muito importante Eu fiquei super interessada Eu não vejo uma negligência Você colocar um pai Numa casa geriátrica Que está num asilo Porém a gente tem Uma dificuldade social De um grupo multiprofissional Que acolhe a chegada Desse idoso Seja fragilizado Da rua Ou até de casa Porque quando você deixa Por falta de tempo Ou financeiro Ou enfim Você tem que escolher Entre o marido E o trabalho Às vezes fica Numa saia justa Com certeza Mas quando você deixa O seu pai E você o visita Semanalmente Se possível Diariamente Mas o sofrimento E quando isso não é trabalhado Inclusive Eu chamo Para a minha área Da psicologia Que faz essa acolhida Juntamente com a assistência social Mas que engaja Essa implicação Familiar Idoso E instituição Até numa casa geriátrica Chiquérrima Com todo o amparado Ele vai ter a mesma dor existencial Porque ele não está na casa dele Não está na casa dele Então isso são recursos Que se você puder Deixar o seu pai Na casa dele E adaptar um cuidado Para ele Então eu costumo realizar Ouvindo idosos Luane No grupo Eu tenho um grupo de idosos E eu comecei a ouvir Eles contando Ah, entra um Sai o outro Entra um Quer dizer A casa mais não é minha Cada um faz de um jeito E é verdade Então eu propus Fazer um trabalho Invadir o espaço E lá na clínica Também acontece a mesma coisa Entra um Sai o outro Entra um Sai o outro Porque é uma variação Muito grande De pessoas Porque não há mão de obra Qualificada É uma dificuldade Esse é um outro quesito Que a gente levaria Um programa inteiro Que é a capacitação Desse funcionário Que vai trabalhar E escolhe ser cuidador E hoje tem toda uma profissão A UNAT forma também Cuidadores com conhecimento Global desse idoso Para que ele seja Bem atendido E aí eu chamo a atenção De novo para a psicologia Gerontológica Que é entender Que cuidador é esse Que chega E se identifica Com aquela personalidade Que esse profissional Vai para além do cuidado Por quê? Porque ele consegue Se relacionar com a pessoa Então se eu tenho Um idoso tímido E pego uma pessoa Muito agitada Muito agitada Muito altiva Assim Muito autoritária Ele vai regredir E a família tem que estar atenta Então são muitos detalhes É uma riqueza São muitos fatores Que a gente está aprendendo E com a gerontologia A gente está divulgando maneiras Vamos sair um pouquinho da casa E sair para a rua Ótimo Para a rua Como é que a rua Respeita esse idoso Por exemplo No Brasil A gente tem A vaga de estacionamento Do idoso A fila preferencial Não só para idoso Existe também Para deficientes físicos Gestantes Eu acho que a gente tem caminhado Para uma geração futura Que talvez se respeite mais Mas no momento A gente ainda está em fase De ensinamento De gerar nesses jovens Esse respeito Eu não vejo ainda 100% O respeito ainda não Uma curiosidade Eu já tenho 64 anos Então eu tive uma criação Onde eu lembro muito bem Que as pessoas eram respeitadas Existe esse princípio Não precisava essa preocupação Até as mulheres Quando deparavam com uma mulher grávida A primeira coisa É uma educação Que começa e causa É um princípio básico de educação Vamos pensar assim Naquela conjuntura Existia uma vida mais tranquila Exatamente Uma vida sem correria Onde as pessoas pensavam mais dos outros Os valores humanos E hoje a gente vê as pessoas assim Eu preciso disso Eu vou fazer aquilo Eu tenho que chegar ali É Então acaba que acontece aquilo Eu trabalhei muito Eu estou cansada Pô, isso não me importa Se ela está grávida ou não Ponto Eu estou sentada aqui Estou fingindo que estou dormindo Entendeu? Chega o ponto de respeito De pessoas estacionarem E vagas de idoso Sim São sendo É Então são Uma coisa mais Uma coisa que está dormindo Isso Na condução Eu observo uma questão Que é muito importante Que é o time O tempo do metrô Eu estive observando O idoso até que ele se levante Ele consiga ter equilíbrio Para se deslocar Pê, já fechou a porta Já fechou a porta Entendeu? Porque ele tem mais dificuldade Não, e o BRT Que tem aquela distância O tempo O espaçamento O degrau Por exemplo, o ônibus Eu quero que vocês me digam Qual foi o dia que vocês viram o ônibus parar O degrau A gente Nunca Eu nunca vi Ele entrar Sentar Nunca Trabalhos de grupo Para ouvir esses grupos Além das instituições Específicas de envelhecimento Mas que em cada bairro Possa ter esse recurso Então eu vejo a gente Num desenvolvimento Aprendendo a lidar com essa realidade Que ainda está em desenvolvimento Político Social Cultural Familiar Familiar E a sociedade está cada vez Ficando mais envelhecida Sim Isso é um fato Porque as pessoas não estão mais Querendo ter tantos filhos assim Eu já sou uma realidade Eu tive quatro filhos Né Então quer dizer Mas as famílias já não tem mais filhos Meus filhos ainda não tiveram filhos Eu tenho já filhos de 32 Filhos de 30 A média é uma criança e meia É meia É muito pouco Então olha só Não adianta a gente Nós precisamos Nos darmos conta De que a população Está mais envelhecida E nós precisamos criar recursos e meios Para que essa população Viva bem Senão como é que vai ser? Vai ser uma doença geral? Nós somos um país jovem Com uma população Que envelheceu rápido Exato E a gente está correndo nessa adaptação Para dar o suporte E acolher esses idosos Nós estamos caminhando aí Para 2025 Para o sexto país Com o número maior de idosos De idosos do mundo Agora você não queria Mudando de assunto Só para a gente Porque tem muita coisa para falar É verdade É muito extenso Mas assim Eu vejo na Bíblia Homens experientes A gente fala De homens de cabeça branca Que eles invadiram Tinha um papel De abrir o mar De caminhar De fazer tantas coisas Instruir todo um povo Então assim Deus nos deixa claro A importância Só de nos mostrar Que ele naquela idade 80 A gente vê Várias pessoas Sendo honradas Vivendo Chamados E como é que Esse idoso Hoje está vivendo Ele está vivendo Achando que ele é capaz Que ele pode influenciar Que ele tem o que ensinar Ou ele está achando Assim Ah, eu não tenho mais O que O que vocês têm visto É importante Eu saber Que eu posso fazer Que eu posso influenciar Eu vejo ainda Ai, desculpa Imagina Eu acho que o idoso De hoje Ele é bem diferente Do idoso de antigamente Nós estávamos até falando Disso ali fora A mulher de 60 De antigamente É uma imagem Completamente diferente Das mulheres Que nós temos hoje De 60 Então eu acredito Assim que depende Muito do ambiente Que essa pessoa vive Também Do que ela faz Para se atualizar Se ela é uma pessoa Como ela disse Que procura se atualizar Que procura estar Ali num relacionamento Com quem é mais jovem Ela vai querer Se sentir cada vez Mais capaz De estar fazendo coisas Que a idade dela Não vai estar limitando ela Agora existe aquele outro Como ela falou Que às vezes se retrai E aí cabe a família Observar isso E tentar trazer Ou respeitar Porque tem a questão Da personalidade também Sim, sim Que potencializa O envelhecimento Ele potencializa E isso vai envolver Tudo aquilo que a gente Andou conversando Tem um professor Que ele fala Que nós somos Físico Emocional Emocional Social Cultural E espiritual Quando a gente tem Esse pilar Estruturado A gente consegue Se manter Pelo menos ali Por quê? Acho que por conta Do princípio É uma estrutura Então essa estrutura Ele dá um encorajamento Maior A engajar Esse idoso É muito mais fácil Mas se a gente Olha por uma camada A gente tem que estar Atento E eu sei Temos aí as clínicas Da família Só que não com todos Os médicos Como a gente gostaria Para dar suporte Então a gente tem aí Uma questão de saúde E de prevenção Que a gente também Está aprendendo A gente está acabando já O tempo passou voando Passou correndo Mas eu queria Dar uma oportunidade Para você falar Em poucas palavras E inspirar As pessoas que estão Nos assistindo Queridos O que é importante Para valorizar Pessoas nessa fase Da vida Tão especiais Se você dissesse Alguma coisa Para dizer assim Olha É isso Eu acho que motivá-los A ter alegria Alegria de viver Ter fé Eu acho importantíssimo A fé Que eu carrego Dentro de mim Cada um olhar Se dizer Eu posso Isso é fundamental Alegria O otimismo Trabalhar Essa autoestima Até falar Da autoestima É às vezes Um pouco complicado Mas o que é autoestima É eu gostar de mim É eu me sentir bem Comigo mesma É eu estar feliz No ambiente onde eu moro Procurar estar feliz No ambiente onde eu moro Eu convido a você ser ativo Faça uma coisa nova Saia de casa Converse O diálogo sempre vai ser Sempre que você desejar algo Ou sentir algo no seu coração Comunique Creia Dê um passo Você vai se tornar ativo E vai ver muita coisa acontecer Eu convido os pais A educarem os filhos Desde pequeno A já olharem Com carinho Para essas pessoas Observarem que eles ainda são úteis Que eles ainda precisam De atenção De amor Está sempre ali envolvendo Aquela criança De acordo com Sempre um idoso perto E não esquecer Não deixar Não abandonar Que aí ele vai se sentir amado Amado Ele vai ter autoestima Como ela falou lá no alto E vai saber que ele ainda é útil Que isso é muito importante Eu acho que a gente não falou tudo Mas com certeza Abençoou a sua vida E você vai poder Pensar um pouquinho Com mais carinho Com mais amor E com mais alegria Ver as pessoas que estão ao teu redor E também na rua Em qualquer lugar Não importa na verdade a idade Nós devemos respeitar Honrar e valorizar Todas as pessoas Porque a palavra de Deus nos diz Para amar Para respeitar E para valorizar A gente daqui a pouquinho volta Deus te abençoe Que tarde especial Maravilhosa Que nós estivemos aqui Nessa sala Aqui no espaço feminino Para falar das coisas Que fazem bem Das coisas que nos alegram Falar de pessoas especiais Que são os idosos Eu tenho a minha mãe Que já é idosa Eu tenho vizinhos idosos Eu tenho pessoas tão especiais Cada uma de nós Com certeza Renata Vamos aproveitar então Para mandar um beijo Para essas pessoas queridas Um beijo carinhoso Para elas não acharem Que a gente não ouviu Beijo geral Beijo mãe Pai Sogra Sogra também Um beijo carinhoso Vamos então aproveitar Para a gente ir lá Para a cozinha Para já degustar Essa sopa deliciosa Vai ser um prazer Olha boa Vem aqui comigo Dohana Obrigada por essa receita Olha já está tudo aqui Prontinho Para cada uma Eu já vou fazer hoje Degustar Oi? Já vou fazer hoje Vai fazer hoje? Que lindo Você vai gostar faz Vou colocar para lá Para esse outro ladinho Eu só modifico Duas aqui Duas para lá Antes de aproveitar Essa cozinha linda Por favor Fica aqui E o colorido Isso que é importante A gente nunca perdeu O colorido Não é? Vamos provar então Para a gente degustar E dizer Será que ficou bom? Será que ficou Não sei se está mais tão quentinha Você vai dizer Hum Quero deixar para eles Dá para sentir bem O gosto Da ervilha Eu gosto muito Vamos ficar vivo Uma alimentação viva Deliciosa É diferente do grão Isso Tem uma textura Que interessante Vou convidar você Para fazer essa receita Minha avó come sempre O vizinho para minha avó Muito legal Eu quero aproveitar Eu quero aproveitar a oportunidade De dizer Entra no nosso site Vai lá No site da Boas Novas BoasNovas.tv Lá você tem toda a programação Você pode assistir Os programas que você perdeu Nem todo mundo Às vezes tem a tarde Que pode ficar em casa É verdade Você pode compartilhar Com as pessoas Essa emissora abençoada Dizer Você já conhece a Boas Novas? Então se você não conhece Vai lá No site Entra no nosso canal No Youtube Nós temos também lá Vários programas Não é só para as mulheres não Viu? Não fique com ciúme Mas também É para toda a família Eu quero pedir para a Renata Se posicionar ali Para a gente cantar E eu quero mandar Um beijo especial Para todos vocês Até o próximo Espaço Feminino Para abençoar cada dia mais A sua vida Espírito Santo Meu amigo Espírito Santo Meu renovo Leve para Deus O que eu preciso E deixe comigo Teu consolo Conduza meu caminhar Com Deus Revela para mim Os sonhos seus Me faz compreender Me faz compreender Tão grande amor Capaz de sarar A minha dor Conduz o meu caminhar Com Deus Revela para mim Os sonhos seus Me faz compreender Tão grande amor Capaz de sarar Capaz de sarar A minha dor Conduz o meu caminhar Estar com Deus Com Deus Revela para mim Os sonhos seus Me faz compreender Tão grande amor Capaz de sarar A minha dor Capaz de sarar Vivo de escondera